A Único A Único A Único Que é digno De receber A Honra e a Glória A Força e o Poder Ao Rei eterno Imortal Invisível Mas real A Ele Ministramos o louvor Coroamos A Ti Ó Rei Jesus Coroamos A Ti Ó Rei Jesus Adoramos O Teu nome Nos vendemos Aos Seus Cés Consagramos Todo o nosso ser A Ti A Ti Coroamos A Ti Ó Rei Jesus Coroamos Coroamos A Ti Ó Rei Jesus Deus Adoramos Adoramos O Teu nome Nos vendemos Aos Seus Cés Consagramos Todo o nosso ser A Ti Consagramos Todo o nosso ser A Ti Consagramos Todo o nosso ser A Ti A Ti Com A Ti Ó Rei Jesus